Afinal de contas, a respeito do que é o Evangelho, o que se resume o Evangelho? É engraçado como diversas pessoas em diversos lugares, pessoas diferentes de diversas culturas ou religiões podem entender o Evangelho de outra maneira daquilo que ele realmente é. Com certeza o Evangelho tem uma intenção, com certeza ele tem um significado, não necessariamente é aquele significado que eu acho que seja ou que você acha que seja. A minha proposta é de estar fazendo um devocional simples, aqueles que quiserem acompanhar comigo, eles estão convidados. Para isso eu peço que você, se possível, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe se fizer sentido. Eu estou tentando chegar a mil inscritos no YouTube, pelo menos mil, para ver se eu consigo monetizar o canal e dar sequência. Independente se eu não conseguir monetizar o canal, eu vou tentar diariamente estar gravando os vídeos, porque eu acho que é importante uma forma de estar pregando o Evangelho. Quanto mais pessoas eu alcançar, ok? A minha média até agora tem sido de 30 visualizações, 40... Mas não importa, se uma pessoa vê e for tocada pelas palavras do Evangelho, já valeu a pena. Por isso eu pergunto, né? A respeito do que é o Evangelho? É a respeito de mim? A respeito de você? Não. O Evangelho, com certeza, é a respeito de Cristo, a respeito de Deus e da obra que ele está fazendo. Alguém já disse uma vez que religião é o homem tentando buscar a Deus. Que foi a tentativa que os seres humanos tiveram em Babel. Babel, eles construíram uma torre. Babel é o exemplo perfeito da religião humana. Eles construíram uma torre, eles queriam alcançar os céus, porém eles queriam fazer o nome deles célebre. Eles queriam divulgar o nome deles, queriam ser grandes. E no nosso devocional de hoje, esse é um dos pontos. Nós vamos estar utilizando a nossa Bíblia 365. Lembrando que ela está na linguagem transformadora. Letra grande. Ela foi impressa ali. A editora dela é a Mundo Cristão. Mundo Cristão. NVT. Nova versão transformadora. Uma linguagem fácil da gente estar acompanhando. Para você que gosta de ler a Bíblia todos os dias. Quer ter um plano de leitura. Ela ajuda bastante. E o texto de hoje é Marcos 9, 30, de 10 a 12. O texto de Marcos 9, 30, de 10 a 12. E eles vão... Vai ser uma cena onde Cristo está explicando para os discípulos a respeito da morte, da ressurreição dele. Qual é o plano de Deus para a vida dos discípulos. E para a nossa surpresa, só que não. Isso era muito comum porque os discípulos estavam amadurecendo também. Nós não estamos aqui para ficar metendo o pau nos discípulos. Até mesmo que nós somos como eles. Não dá para fugir disso. Os discípulos são a representação do ser humano. Assim como todos os santos do Velho Testamento. E os discípulos estavam... Enquanto Jesus falava a respeito de morte e ressurreição do plano de Deus para o ser humano. Para o resgate do ser humano. E é disso que o Evangelho fala. Então, como eu comecei falando... A religião é o homem tentando buscar a Deus. Mas o Evangelho é Deus tentando... Tentando não, né? O Evangelho é Deus resgatando o homem. E é disso que o Evangelho fala. Os discípulos estavam discutindo a respeito de quem é o maior entre eles. Que legal, né? Jesus falando a respeito de algo que é tão importante para nós. Que era tão importante para eles. E eles discutindo a respeito de quem... De quem era o maior entre eles. E se pararmos para pensar do que eu falei a respeito da Torre de Babel e do sentimento dos discípulos, da intenção dos discípulos, muitas vezes a nossa intenção é essa. Qual é a minha posição no reino de Deus? A gente está sempre traduzindo aquilo que nós vamos fazer para o reino de Deus como... Qual é o nosso cargo aqui dentro? Qual é a minha posição? Qual é o meu level? Lá onde eu trabalho, a gente tem um level. E aí, cada level que nós temos nas nossas profissões, determina quem é o líder. A empresa que eu trabalho não tem uma visão de chefia, né? Porque chefia é complicado. Chefia fala de estalar o chicote. Mas eles têm a visão a respeito de liderança. E o líder, entende-se que o líder é o cara que vai à frente. E os outros o seguem naquilo que ele está fazendo. Que é aquilo que se aproxima um pouco do evangelho. É estranho a gente falar a respeito de uma visão empresarial. Que uma visão empresarial é assim. E às vezes no mundo religioso não é assim. Às vezes no mundo religioso a gente tem aquele que quer mandar. Um que manda sobre o outro, que manda sobre o outro. Mas o evangelho não é a respeito de mandar. Não é a respeito de quem tem o level maior. O evangelho não é a respeito... Então o evangelho é sobre isso. É sobre Deus buscando o homem. E é sobre servir e não ser servido. É interessante que o livro de Marcos retrata essa faceta de Jesus. Nós vamos olhar o livro de Marcos sempre com essa tônica do servir. Aí Cristo pega uma criança. Enquanto os discípulos estão discutindo a respeito disso. Eles não entenderam nada daquilo que Jesus falou. E depois mais para frente nós vamos ver que realmente quando Jesus morre na crise. Por isso que os discípulos inicialmente se dispersam. E aí o Espírito Santo vai fazer o trabalho de trazê-los de volta e revelar tudo aquilo que Jesus em algum momento falou. Então Jesus pega uma criança, coloca no colo e vira para os discípulos e fala. Olha, na verdade eu vos digo que se você não for como essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus estava falando realmente dessa credulidade da criança, dessa característica da criança. Então por isso que ele coloca a criança no colo e fala. Se você não for como essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Se nós não formos como crianças, no sentido de nos entregarmos a fé, nos entregarmos ao Senhor plenamente, não veremos o reino de Deus. Não vamos experimentar a obra que Cristo fez na cruz por nós. Então o evangelho é a respeito disso. O evangelho é sobre servir e não ser servido. Aí tem algumas pessoas até que vão tentar traduzir isso assim. Ah, então, mas o meu cargo, eu dentro do meu cargo estou servindo as pessoas. Só que você vai olhar para a pessoa, a pessoa só sabe mandar. Ela só sabe determinar, pegar na enxada mesmo para estar servindo. E esperando que as pessoas o sigam naquilo que ele está fazendo, dificilmente nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ter uma religião formada a respeito de hierarquia, sobre quem manda, quem está dando as ordens. Dificilmente você vai ter uma pessoa que simplesmente está servindo no reino de Deus e fazendo discípulos para Cristo, não para si mesmo, fazendo discípulos que o sigam naquilo que ele está fazendo. É algo muito difícil. O próprio apóstolo Paulo teve dificuldades com isso. Tanto que ele terminou os dias dele na prisão praticamente com ninguém mais dando crédito para o que ele falava, nem seguindo ele. Hoje nós temos muito... Hoje, Paulo, eu creio que hoje, Paulo tem muito mais seguidores do que ele teve na época. seguidores no sentido de servir a Cristo, ou serem discípulos de Cristo, do que ele teve na época. Na época ele foi praticamente abandonado. Por quê? Porque é um trabalho que praticamente ninguém quer. Porque o coração do homem é duro e o texto nosso vai terminar com Jesus falando a respeito de casamento. Os fariseus vão questionar ele a respeito de casamento e ele vai jogar toda a discussão a respeito de casamento, se é lícito ou não divorciar. Resumindo no seguinte, olha, vocês se divorciam, Moisés deu uma carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Então, a dureza do nosso coração geralmente vai ser traduzida nesse desejo que os discípulos estavam colocando. Quem manda e quem obedece. E o evangelho não é sobre quem manda e quem obedece. O evangelho não é sobre uma religião hierárquica, e sim Deus resgatando o homem. E o homem servindo. Você servindo ao seu irmão, seu irmão servindo a você. E aí, fazendo um gancho para casamento, por que nós divorciamos? Divorciamos porque temos dureza no nosso coração. Dificilmente o homem quer servir a mulher, e a mulher quer servir o homem. Hoje nós estamos na discussão de feminismo, machismo, quem que pode... De novo, né? Quem pode mandar, quem pode obedecer. O casamento vai fracassar justamente porque ele não tem o... olhar para o servir. O homem não quer servir a mulher, e a mulher não quer servir mais o homem. Eu até entendo que a mulher talvez não queira servir mais o homem devido ao machismo que se seguiu durante décadas, séculos. E aí chega uma hora que cansa. Assim como a religião acaba cansando as pessoas, por quê? Porque você olha para um certo tipo de liderança e você vê assim, que aquela liderança não é uma liderança servidora. Eles são chefia, eles estalam o chicote. E aí dentro do casamento é a mesma coisa. Você tem ou o marido estalando o chicote, ou a mulher estalando o chicote. As coisas serão restauradas quando formos como crianças. Quando tivermos aquela visão do servir. Assim como Cristo teve a visão do serviço, ele serviu. O livro de Marcos vai falar a respeito disso. O filho do homem veio para servir e não para ser servido. Quando tivermos esse coração, eu creio que vai haver uma restauração no meio cristão, no meio evangélico, uma restauração no meio da igreja. Mais pessoas servindo e menos pessoas mandando ou querendo ser mais daquilo que Cristo chamou elas para serem. Deus abençoe. Deus abençoe.